Pare de utilizar esses launchers de Minecraft não original agora! Adquira o seu Minecraft Melhor Preço do Brasil, gift card por apenas R$19,90 e Minecraft Conta Oficial. É o único site, um dos primeiros sites com parceria oficial do Minecraft, rapaziada. Por apenas R$49,90 você leva uma conta totalmente oficial. Então acesse aqui agora mesmo, rapaziada, compraminecraft.com.br e já adquira seu Minecraft no Melhor Preço do Brasil. Sim, você provavelmente deve conhecer pelo menos o Minecraft Java Edition ou o Bedrock Edition. Agora você consegue baixar ele diretamente da Microsoft Store de uma forma gratuita, seja pelo computador ou celular. Bom, se você não conhece a Microsoft Store, pelo próprio nome ele já diz. É uma loja própria Microsoft. Nessa loja, galera, você pode baixar aplicativos, a própria Microsoft e de parceiros da Microsoft. Ou seja, você consegue baixar Game Pass, você consegue baixar, sei lá, por exemplo, Skype, você consegue baixar qualquer coisa dentro da Microsoft Store. É como se fosse uma Steam ou então uma Epic Games. Porém, voltado mais para o lado da Microsoft. E por isso que o Minecraft está lá dentro. Porque, para quem não sabe, a Microsoft já comprou o Minecraft, faz um boom, por 1,5 bilhão de dólares. E esse Minecraft, né, rapaziada, agora está dentro da Microsoft de uma forma gratuita para você baixar. E eu vou mostrar para vocês como faz passo a passo para você baixar e jogar sem ter limitações nenhumas dentro do próprio aplicativo da Microsoft, de uma forma oficial. E, principalmente, rapaziada, que esse vídeo aqui chegue ao máximo de pessoas para ajudar elas, as pessoas que não têm condições de estar adquirindo o jogo aí. E, bom, para esse vídeo, rapaziada, eu separei aqui alguns tópicos para estar ajudando vocês também. Então, ele está bem completo e eu recomendo que você assista até o final. Porque, além de a gente estar trazendo esse conteúdo para vocês, é importante que a gente vai deixar alguns gift cards na tela. São três gift cards e eles vão estar na sequência assim. O primeiro vai ser da Apple Store, que é da Play Store, digamos assim, do iPhone, né, do iOS. O segundo, como vocês podem ver, é da Play Store, né, galera. Vai ser simplesmente para quem tem Android. E o terceiro, não menos importante, é um gift card aí, rapaziada, para você gastar com o que você quiser. Exatamente. É um cartão presente, beleza? E eu vou mostrar para vocês como resgata o decorrer desse vídeo. Estou fazendo isso porque eu sei que é um vídeo que pega bastante visualização aqui no canal. Então, se você quiser, já deixa o seu like. Se vocês quiserem mais gift, comenta aqui embaixo, quero gift. Todo mundo comentando aqui, quero gift. Que, sei lá, se bater muito like mesmo, eu prometo que eu vou deixar aqui nos comentários mais alguns. Então, sempre volte aqui nesse vídeo para ver se eu não tenho mais gift card para vocês resgatarem, beleza? Principalmente nas 24 horas iniciais. Mas, enfim, como que vai estar separado esse vídeo? No primeiro passo, eu vou ensinar vocês a como acessar a Microsoft Store, seja PC ou celular. Como você baixar o launcher do Minecraft, onde tem a versão Java Edition e Bedrock Edition. Como você criar uma conta na Microsoft que você tem acesso ao Minecraft. Vai ser separado dessa seguinte maneira aí. E se vocês tiverem qualquer dúvida no final desse vídeo, pode utilizar o campo dos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês. Se você já está gostando da edição desse vídeo, agradeça meu editor maravilhoso. Obrigado aí, tamo junto. E, principalmente, se inscreva aqui no canal para você não perder nenhum vídeo como esse. A gente posta vídeo direto aqui no canal. Cara, deixa o like, apoia o canal, se inscreve aí, deixa o likezinho. Bom, e sem nem mais delongas, vamos lá para o vídeo mostrar para vocês passo a passo como tudo isso funciona. Tudo na prática. E, obviamente, se você está procurando um site para comprar seu Minecraft Melhor Preço do Brasil, zackshop.com.br. Minecraft é a partir de R$29,90. Versão completa permanente aqui por R$89,90. Capa da Botifine, Minecraft com capas aras e Discord Nitro. Site com atendimento via Discord, WhatsApp, enfim. Se você quiser adquirir zackshop.com.br, o site correto para você comprar seu Minecraft Melhor Preço do Brasil. Bom, galera, vou mostrar para vocês como é que funciona. Para você baixar de uma forma totalmente gratuita da Microsoft Store. Ou então do site oficial do Minecraft, caso você não tenha a Microsoft Store no seu computador. Porque, para quem não sabe, a Microsoft era somente para o Windows 10 para cima. Na verdade, existiam algumas versões até no Windows 8.1. Porém, ela não é 100% completa igual a do Windows 10 para cima. E, aproveitando que eu estou puxando esse nicho do Windows. Deixa aqui nos comentários se você usa Windows, Mac, Linux. E qual Windows você utiliza? Tipo, a Windows 10. E se você utiliza outro sistema operacional, vou mostrar também como funciona, tá? Mas é só para eu saber, tá? Como realmente funciona esse negócio, beleza? Antes de qualquer coisa também, galera, se você ainda não deixou seu like, deixa aqui. Caso você tenha a preguiça de fazer o tutorial 100%, já comenta aqui embaixo, quero Minecraft. Beleza? Que a gente vai escolher alguém aqui dos comentários. E já deixa o seu e-mail da Microsoft do lado, caso você queira ganhar o Minecraft de uma forma totalmente gratuita. E chega na enrolação, vamos lá mostrar para vocês como é que funciona isso aqui. Bom, você vai estar acessando aqui, se você tiver Windows 10, eu recomendo vocês acessarem diretamente a Microsoft Store. E aí, aqui você vai procurar Launcher de Minecraft. O Launcher Minecraft, você pode estar pesquisando também. Que é esse aqui, ó. Minecraft Launcher. Ele é totalmente gratuito para você fazer a instalação diretamente da Microsoft Store, que é a Store da Microsoft, né? Então, como é da própria Microsoft, o Minecraft você baixa totalmente gratuito. Se você quer saber a versão completa do jogo, para você jogar online, etc. Calma, cara. Eu vou mostrar até o final desse vídeo, tá? Agora, se você não tiver aqui a Microsoft Store, eu recomendo você entrar no seu navegador. Acessando o seu navegador, você vai colocar aqui na barra de pesquisa, Minecraft.net, que é o site oficial do Minecraft. Quando você entrar, rapaziada, ele vai estar aqui no site. Você pode estar clicando em iniciar a sessão, em inscrição, que aqui você vai conseguir criar uma conta Microsoft. Como eu já tenho, o que eu vou estar fazendo? Tá vendo aqui em cima na URL, ó. Minecraft.net, pt-pt, barra login. Eu vou tirar o pt-pt, vou colocar pt-br, tá? Porque daí ele fica português brasileiro. Senão, se você deixar o pt-pt, ele fica português de Portugal, tá? Barra download. Então, você vai escrever aqui download. E você já vai acessar aqui o site oficial do Minecraft, onde você já pode fazer o download. Para o inicializador legado do Windows. Inicializador aqui para Macos, ou seja, para Mac. Android, iOS, enfim. Zack, eu não quero baixar por aqui. Eu quero jogar aqui a versão free trial. Eu quero jogar de graça. Free-trial aqui depois da URL, tá? Você vai estar acessando a página aqui de experimentar a versão de teste gratuita do Minecraft. Versão gratuita do Minecraft Java Edition. E daí aqui você vai ter a opção para Windows, Mac e Linux. Aqui em cima temos também Windows da Play Store e também, né? No Android, no caso. E também PlayStation. Vai chegar aqui e clicar em baixar agora mesmo. E já vai baixar, você já faz a instalação. Eu já tenho instalado tudo bonitinho. Bom, você vai criar uma conta Microsoft agora que vem a última parte desse tutorial. Que é a parte mais interessante. Que é como conseguir realmente o jogo totalmente de graça. O jogo permanente aí, tá ligado? 100%, tá? Então vem comigo e eu vou mostrar para vocês. Bom, o que você não está fazendo, galera? Vocês vão estar acessando o meu site roxo, né? Você vai estar acessando esse link aqui, tá, rapaziada? Aqui dentro, o que você vai fazer, rapaziada? As lives vai estar 24 horas. Inclusive, eu vou estar entrando nela aqui agora e iniciando para mostrar para vocês. Bom, acabei de iniciar aqui até para mostrar para vocês. Já foi para 100 pessoas aqui, né? Vou deixar até a Zack Shop fixada aqui, ó. Para quem tiver condições de comprar, né? Minecraft barato. Eu vou ensinar vocês a pegar de graça agora. Mas você deixando a live aberta aqui, ó. Você vai deixar a live aberta e você já vai ganhando pontos para trocar no Minecraft. E como funciona, rapaziada? A live já é 24 horas justamente para você farmar os pontos necessários para pegar seu Minecraft. A nossa meta vai ser 500 subs, tá, rapaziada? E mais de 200 pessoas assistindo aqui por esse vídeo. Se atingir essa meta, galera, 50% do pessoal que estiver na minha live, a gente vai estar fazendo a boa, dando o Minecraft original. 200 pessoas, galera. A gente pega 113, ó. Acabei de iniciar, já está 113, velho. Então é bem easy mesmo. 200 pessoas de média, tá, rapaziada? Aí você fala, Zack, como que você prova as entregas? Você pode, na exclamação, suporte, acessar esse Discord aqui. Aqui tem mais de mil provas e vídeos e print e um monte de entrega, né? Você pode estar chamando as pessoas também, caso você queira. Aqui tem muita prova, muito vídeo mesmo de entregas do jogo, tá? Então a gente vai pegar 100 Minecraft e vou dar para quem estiver ativo dentro da live. Só porque você está ativo na live. Agora, Zack, se eu não for o sorteado, né, desses 100 aí, o que vai acontecer? Bom, simplesmente, rapaziada, você que não for sorteado, você pode estar deixando a live aberta que automaticamente você vai ganhar pontos para trocar em premiação, né? Você pode dar exclamação points para saber quantos pontos você tem. Todo domingo tem reestoque, tá ligado? Então hoje vai ter reestoque, eu vou fechar aqui, eu vou terminar esse vídeo, eu vou postar vídeo, já vou fazer live para vocês fazendo reestoque. Vai ter o sorteio do PC hoje de volta. E aqui é a lojinha, né, galera? A exclamação, loja, você acessa diretamente a lojinha. A gente tem todos os itens para resgate. Desde o Minecraft original, até aqui, gift card de Minecraft permanente, enfim. Case da Steam, Kit Gamer, Discord Nitro, Booster, né? Gift card da Steam. O que mais, velho? Tem muita, muita coisa mesmo. Headset, monitor, gabinete, PC Gamer e várias outras coisas. É só acessar twitch.tv.com e deixar a live fora, mano. Se você mandar 300 bits, você é 5k de Isaac Points, tá? E várias outras coisas que tem aqui dentro das nossas strings, tá, rapaziada? É só deixar as lives abertas. Caso você tenha Amazon Prime, você pode dar exclamação Prime e o bot manda o link de um vídeo aqui ensinando a como vincular o Prime na Twitch para dar o sub totalmente de graça. Você virando sub, você ganha gerador de Minecraft, VIP no Hypix, todos os comércio lunar, regiante exclusiva, client exclusivo, DNA exclusiva e mais uma pancada de coisas. 2k de Isaac Points para pegar o Minecraft original na hora, beleza? Então, e uma porrada de coisa, galera. Então, vai lá que vale bastante a pena. E é isso, galera. Para você resgatar, né? Depois que você pegar a key, é só dar exclamação resgatar, beleza? Que daí ele já manda o link aqui para você estar resgatando diretamente no site da Microsoft, o slogan da Microsoft e vai estar resgatando o gift card. Beleza? Bom, é isso, rapaziada. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho das notificações. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. É nóis. Valeu. E foi. Tamo junto, rapaziada. Você já pensou em ter um PC Gamer com i9 e uma RTX com 32GB de RAM por apenas R$1,30? Você deve estar achando que isso aqui é impossível, mas não é. Basta você acessar a ação do PC Gamer, que o link está na descrição. Além disso, quem compra mais cotas, além de economizar tendo desconto, vai ter premiações para os tops compradores de cota. E o primeiro vai levar uma RTX, o segundo vai levar uma SSD e o terceiro uma memória RAM HyperX. É claro, quanto mais cotas você comprar, mais chance você tem de ganhar ação. E conseguir um número premiado e receber um Pix na hora. Além disso, eu vou mandar salve para todos os tops que compraram diário. Entre e acesse agora mesmo. Link na descrição. Bom, galera, estou aqui nesse vídeo só para falar para vocês que eu estou fazendo lives lá na Twitch. E literalmente tem o mega restock da lojinha, onde você pode estar resgatando Minecraft, Capo Optifine, VIP no seu servidor favorito ou até mesmo o Mouse Gamer Model O. Como que funciona? Literalmente você assiste as lives que são 24 horas e você vai ganhando pontos. E você pode trocar em diversas premiações utilizando exclamação.pon, exclamação loja lá no chat. E ainda por cima, se alguém da sua família tiver Amazon Prime, você pode dar exclamação Prime, é onde vai ter o tutorial de vincular o Prime na Twitch e escorregar uma inscrição totalmente de graça lá na Twitch. E você vai estar ganhando várias vantagens, como os cosméticos no Lunar, regedit.bat.dns e outras milhares de vantagens. Três vezes mais o Isaac Points assistindo as lives. Enfim, se você puder escorregar um sub, tamo ali juntão. Fique aí com o vídeo. Tchau, tchau.